Gente, olha, isso foi a coisa mais próxima de comida brasileira que eu já comi aqui. Tô aqui com o Duncan, ele tá trabalhando. Isso é bem, tem self-sets, né? É. Muito bom. Ai, é feijão! Gente, todas as minhas coisas estão prontas para mudar. Eu preciso limpar a tela do meu computador, mas olha. Gente, sinceramente, não sei como eu fiz pra eu botar essas coisas nas malas. Sendo que tem coisa aqui também, tem coisa ali, tem coisa ali, tem coisa ali. E eu deixei algumas coisas aqui que eu pedi pra ela levar pra doação pra mim. Enfim, gente, última vez que vocês estão vendo esse quartinho, daqui a pouco mostra a casa nova. Tchau! 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 O Duncan! Tchau! 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 Não sei porquê Norte Ealing Não me sequestrem, por favor Cheguei aqui, gente, na estação Porém, estou esperando o Duncan Querido me responder Então aproveitei pra alguém aqui no banheiro Olha esse banheiro Ai, estou apertada Eu gostei do Duncan Eu não sei, gente, onde é o shopping No mapa eu também não achei Acho que vocês não precisam acompanhar esse momento Nessa câmera Eu comi aqui, gente Muito bom 4 meses sem comer feijão preto Eu comi feijão daqui Que é aquele feijão branco com molho de tomate Mas enfim Depois a gente foi no cinema Eu amo assistir os incríveis dois Que inclusive estreou primeiro no Brasil E depois estreou aqui E eu voltei pra casa Enfim Enfim, não vou estender muito esse assunto Respondeu Não falou mais nada Eu me deu o bolo de novo Eu falei Eu falei Eu comecei aqui por baixo Gente, essas daqui de baixo Gente, essas daqui de baixo ficaram perfeitinhas Olha só Não sei porque Tá nascendo muito espinho em mim Eu não sei se é porque eu não tô tomando anticoncepcional Eu não sei, tô tendo espinho agora Então eu cheguei muito cansada Eu acabei esquecendo de finalizar o vlog Então eu vou filmando mais um pouquinho pra vocês como é que Ah, primeiro dia aqui Agora eu tô indo lá no centro E depois eu vou pra aula Essa é uma cama, gente, que eu queria muito ter comprado pro meu quarto lá no Brasil No meu primeiro apartamento Que ele era pequenininho Que é uma cama de viúva Ela não é nem de casal nem de solteiro É um pouquinho menor do que a de casal Mas é maior do que a de solteiro Eu não sei se parece E tipo, coube certinho aqui Eu não sei se eles fizeram sob medida Ou se é realmente uma cama de viúvo Porque no Brasil é difícil de achar Algumas marcas tem Só que é tipo, as vezes é mais cara do que a de casal Por ser um tamanho especial Mas super legal Então é isso, gente Agora eu faço umas cenas pra vocês lá do centro Enquanto eu for só pra vocês verem mais um pouquinho de Londres Aproveitando esses meus últimos dias Mas se você gostou desse vídeo Não se esquece de clicar em gostei Deixa aqui embaixo um comentário Se vocês querem que eu faça mais vlogs Se vocês querem que eu faça um tour pelo quarto Eu tô arrumando aqui, gente Eu botei, olha aqui Luzinhas A pilha tá fraca Ah, a pilha acabou É, mas eu tô decorando Coloquei meus caderninhos Coloquei uma velhinha Essa velhinha que a Thaís me deu Thaís A sua velhinha é tão cheirosa Ainda não tive coragem de acender ela Mas mesmo sem acender ela Exala o cheiro Agora eu terminei a mesinha de trabalho Para usar o computador Mas então é isso, gente Então um beijo pra todo mundo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau